Pessoal, beleza? Vídeo legal, vídeo da Box, mais um. Hoje, UP TSI, ano 2017, cliente chegou pra mim com a reclamação de baixo desempenho e luz acesa no painel. Entrei com o scanner, fiz uma leitura, acusou baixa pressão na linha de combustível P0087. Entrei também com o manômetro, estamos medindo a pressão na linha de combustível desse carro, para chegarmos a uma conclusão. Também coloquei o osciloscópio para ver o PWM da bomba, além da pinça amperimétrica para pegarmos também o consumo de corrente, beleza? Vou levar vocês aqui no manômetro. Vejam aí, nesse momento, está dando apenas 2 bar de pressão e a vazão, deixa eu pegar aqui para você ver, está dando reflexo, menos de 100 litros por hora. Observe que o ponteiro tem muita instabilidade, treme muito. Estamos pegando aí com a pinça amperimétrica, pegando com a agulha também, o PWM dessa bomba, beleza? Eu posso observar que a bomba, do nada, ela sobe um pouquinho, de repente ela baixa, sendo que o PWM continua da mesma maneira, não tem alteração no PWM, portanto essa bomba tem um problema aí. Estamos aqui com o Simplo Online, não é nenhuma Brastemp, mas quebra um galho. Vamos aí, ó. Dados, condição e pressão. Motor em funcionamento, de 3.5 até 6 bar de pressão. No entanto, lá está apenas com 2 bar, beleza? Então, eu irei passar o orçamento para o cliente, se eles aprovarem, estarei concluindo esse serviço, fechando esse vídeo e mostrando para vocês. Tranquilo? Tamo junto, abraço! Mais uma etapa do procedimento do UP, UP TSI, problema de baixa pressão na linha de combustível. Vejam aqui que está o copo da bomba, aqui está o conjunto completo, inclusive a eletrobomba, nesse caso aqui o refil, beleza? O que ocorre aqui, pessoal? Aqui em Brasília não tem esse refil para vender. Infelizmente, não encontrei no mercado paralelo. E na concessionária não vende só o refil, só vende o conjunto completo. Então, já chegou aqui, mostrar para vocês. O custo dele aqui em Brasília, da concessionária, é R$ 1.109,00. A oficina tem um desconto bem significativo. Esse desconto eu costumo passar uma parte para o cliente e a maior parte fica para a oficina. Vejam aí, zero original, top. Irei montar esse conjunto no local, funcionar esse carro, voltar a pegar a pressão na linha de combustível, ver também lá o PWN que está chegando na bomba e certamente estará resolvido o problema do veículo, beleza? Irei montar aí e já já passo mais informação para vocês. Estamos juntos, um abraço. Conclusão do procedimento do UP. O carrinho já se encontra aí funcionando, suave. Mostrar para vocês a pressão que se encontra a bomba de combustível. Veja aí que ela está beirando 5 bar de pressão. Vejam que a vazão aí também está dando mais de 200 litro hora. O ponteiro aí está dando KM. Aqui sim, tem uma pressão satisfatória, assim como a vazão. Lembram que antes ele tinha apenas 2 bar de pressão e a vazão chegava aqui apenas 100 litro horas, beleza pessoal? Essa aqui é a bombinha antiga. Como vocês viram aí, não foi possível trocar só o refil. Foi trocado o conjunto inteiro, infelizmente. Desculpem o barulho. Beleza, infelizmente não podia ser diferente. Não tem essa bomba no mercado para velho, beleza? Mas está resolvido, teve um gastinho meio elevado aí, mas vai durar por um bom tempo. No final das contas, vale muito a pena. Tranquilo? Pessoal, dá moral para nós. Se inscreva no canal da Box. Compartilhe nossos vídeos. Deem like nos nossos vídeos também, pessoal. Dá moral para nós. Tamo junto, abraço. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Obrigado.